É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsomi Games e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo aí com os principais rumores para março de 2021 na Playstation Plus. Lembrando que a gente não quer cravar e esses rumores não saem da minha cabeça, eu deixei as fontes aí embaixo na descrição pra você, mas sem enrolação, vamos nessa pro vídeo. E a nossa lista começa com esse game que não é tão conhecido assim, eu particularmente não conheço muito desse jogo, que é o Terminator Resistance, cara. É um jogo ali de ação, passou meio que desapercebido, pelo menos eu nunca ali vi gameplay desse jogo, mas é um dos jogos que entra aí como possível game para PS4. E aí curte o jogo, já conhece, acha ele legal, deixa aí nos comentários e vamos nessa. Esse daqui é um game que apareceu em praticamente todas as listas que eu pesquisei, cara. Ray Boom 6 Seed, cara. Muita gente falando que esse jogo pretende no futuro aí, de repente, ficar gratuito. Outros falando que vai vir muita coisa nova, que eles querem agregar mais público. É um game da Ubisoft e realmente é uma possibilidade muito grande, eu particularmente acho bem possível. E até porque ele também tem uma versão de PS5, seria aí talvez no estilo do Control, que foi dado aí em fevereiro, né. É um game que PS4, PS5, acho que pode ser bem viável esse game. O que você acha de Ray Boom 6 Seed? Esse daqui, galera, é um game que está previsto para sair em março. Eu acho pouco provável, mas como eles têm dado alguns jogos aí que realmente saem no mês e acabam já entrando ali na PS Plus, quem sabe a gente não é presenteado com esse game, que eu acho maravilhoso. Disco Elysium, cara. Um jogo aí que se vier, meu amigo, vai ser fantástico. Curto demais e acho uma ótima pedida. Deixa aí nos comentários o que você acha e vamos para o próximo. Agora, um game aí de suspense e terror, né, cara, Bruxa de Blair. É um jogo aí, dizem que é um jogo até curto, eu nunca joguei, mas um jogo aí de suspense e terror, naquela pegada ali, lembra um pouco o Outlast, pelo que eu vi dos gameplays. Nunca joguei, talvez seja uma boa opção aí para PS4, com retrocompatibilidade para PS5. É uma opção aí de um jogo menor, né. Eles geralmente dão um jogo maior e outro um pouquinho menor ali, um jogo menos conhecido. E talvez seja melhor do que o Terminator, quem sabe, né. Outro game que estava quase em todas as listas que eu pesquisei, Grand Turismo Esporte, cara. Um jogo aí com foco muito grande no multiplayer, contudo tem ali muita coisa para você fazer. Em modo carreira eu tenho esse game, acho ele muito bom. Muita gente não curte a pegada ali do Grand Turismo. Eu particularmente acho que se vier, vai ser um presentaço para toda a comunidade que ainda não possui esse game de corrida fantástico, cara. E para fechar a nossa lista, galera, temos esse game aí, The Petalers, que é um game PS4, PS5, mas que a comunidade está apostando que igual o Man Eater, vai ser dado só para PS5. É um jogo que realmente foi lançado ali praticamente junto com o Playstation 5, não fez tanto sucesso, foi ali meio que deixado de lado, a comunidade praticamente não observou esse game. E eles estão apostando que esse game virá gratuito em março para PS5. Lembrando que em março também vamos manter aí, tem ainda o Destruction All Stars. Bem, essa é a lista aí dos principais rumores. Lembrando, eu não quero cravar nada, as fontes vão estar aí embaixo de onde eu tirei tudo isso. Se você curtiu, cara, deixa aquele like. Não curtiu a lista, não é culpa minha, são só os principais rumores. Deixa o like assim mesmo. Eu vou ficando por aqui, ainda não é inscrito no Katsumi Games. É uma ótima hora para isso. Aquele forte abraço. Valeu e fui, galera!